Chega, vamos parar com isso. Ei! Muito boa! Ei, por acaso vocês são idiotas, é? Fora daqui! Tá bom, olha, venham aqui. Eu quero que vocês vão pra Lan House e voltem daqui a uma hora, tá legal? De nada, mãe! Eu vou ser o primeiro, Jukla. Não, sou eu! Oi, Chayenne, desculpe o atraso, eu tinha hora marcada às cinco com o Richard. Não recebeu nosso recado? Ele não veio hoje. O quê? Alguém morreu no bairro dele, foi arrastado pela rua, em chamas. Não é horrível? Que horror. Escuta, já que eu tenho uma hora marcada, será que alguém pode me atender? São dez pra seis e nós fechamos às seis horas, então... Olha, eu entendo, mas é que o jogo de futebol acabou tarde. Hoje é a noite das garotas, faz tanto tempo que eu não vou e eu queria tanto ir. Por favor, por favor. Olha só isso, dá uma olhada. Você me mata. Obrigada. Muito obrigada. Olha, desculpa, mas isso aqui tá um pouquinho apertado demais. Desculpa. Tudo bem, tudo bem. Olha só, Didi, obrigada por ficar até tarde. Há quanto tempo você é cabeleireira? Há muito tempo. Droga de cadeira. Acho que já pedi pra eles consertarem um milhão de vezes. Ah, tadê. T know... Tá legal. Tsqu team de pessoas. Tá bom. E aí, tá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tudo bem. Tchau. Oi, tchau. Tchau, tchau. Ah, Didi, pode me trazer um pouco de água, por favor? Claro. Obrigada. Ainda falta muito? Já está quase terminando. Nossa, eu adorei essa cor. Ficou bem mel. Você acha? Ficou bem. Desculpa, desculpa, desculpa. Olha, não vai acontecer de novo. Tudo bem. Oi, mãe. Ai, meu Deus, vocês escondem? Obrigada, Didi. De nada, divirta-se. Para, moleque. Para com isso. Para. Já chega, os dois. Ai, me desculpa. Eles não vão sair da minha vista até eu mandá-los para a faculdade. Escola militar, talvez. É, pode ser. Vamos lá, meninos, venham. Anda logo. Entrem no carro. Eu estou de olho em vocês dois. Estão ouvindo? Desculpa. Eu sou. Eu sou. Obrigado!